Olá, eu sou a professora Lina aqui do Graciosa e hoje a gente vai para mais uma aula de alinhamento. Mas afinal, o que é alinhamento? Qual que é a diferença dessa aula de alinhamento e alongamento? O alinhamento veio da prática de yoga, a maioria das posturas é do yoga, junto com o conhecimento técnico da educação física, onde o objetivo dessa aula não é alongar, é desbloquear a região do quadril, ombro, cintura escapular e como consequência você vai ter um melhor alongamento e uma flexibilidade maior. A aula de hoje a gente vai focar na região do quadril, vai trabalhar a parte interna da coxa virilha bastante, vocês vão perceber isso na prática. Material bem simples, apenas um tapete, uma toalha, o que você tiver em casa para apoio e uma faixa, uma corda ou um cinto. Vamos lá praticar? Então vamos lá, a gente vai pegar a nossa faixa aqui e a gente vai começar aquecendo, alongando um pouquinho aqui posterior de coxa. Você vai deitar no seu tapete, na sua toalha, percebe bem as costas lá no chão. Pode começar com a perna esquerda flexionada, levou a direita lá para cima, agarra as faixas aqui, uma de cada lado e vai escorregando, levando o cotovelo lá no chão. Por que isso? Para você não gerar tensão aqui nos seus ombros, né? Não é para ficar assim. É para escorregar o cotovelo lá no chão, poder descer os ombros. Se você percebe que a sua cabeça tem dificuldade de deitar aqui no chão, pode usar um travesseirinho aqui na cabeça, não tem problema. Empurra lá o calcanhar direito em direção ao teto e puxa os seus dedos do pé em direção a você, para baixo. Contraia a coxa direita e se você acha que consegue, vai esticar a perna esquerda lá, mantendo aqui o alongamento da direita e empurrando o calcanhar esquerdo lá para frente, buscando alinhar o teu corpo. Olha aqui por cima do teu peito para ver se teu corpo está bem alinhado, que às vezes você está torto lá no chão e não percebe. Começou aqui, sempre alongando o posterior de coxa, para que a gente possa dar sequência nas outras posturas. Agora você vai unir as duas pontinhas aqui da corda, da faixa, vai girar teu pé um pouquinho para dentro, leva a mão direita lá e puxa um pouquinho em direção ao teu ombro esquerdo. Então, não adianta trazer a perna aqui para o lado, tá? Mantenha o alinhamento do quadril, gira o teu pé. Eu sempre digo para os alunos, quando você sentir aquela dorzinha lá na alma, lá dentro, tá certo. Se você não está sentindo nada, tem alguma coisa errada. Então, puxa aqui, não gera tensão nos teus ombros. Vai no teu limite, dói mesmo um pouquinho, principalmente faz muito tempo aí que você está parado. Esse alongamento a gente deve fazer todos os dias. E aí, voltamos aqui para o centro. Agarramos a faixa aqui de novo, com as duas mãos agora direita. Apoie o teu cotovelo no chão e você vai puxando aqui o teu pé em direção ao ombro. Pé direito em direção ao ombro direito. A tendência é que esse quadril gire junto. Se você não consegue manter esse quadril aqui, afaste um pouquinho a tua perna esquerda. Empurre o teu calcanhar lá para frente, puxe o teu dedo do pé em direção ao teu ombro. Use a tua mão aqui, o bíceps, para fazer uma alavanca. Agora você precisa de força aqui no braço. Relaxa os ombros, olha lá para o teto e vai puxando o teu pé em direção ao ombro. Sente lá a virilha, a parte interna da coxa. Não precisa chegar lá no chão. O importante é que você encontre ali o teu limite, aonde sinta o alongamento. Percebe a lateral do tronco aqui, da crista ilíaca até a axila. Mas não desse lado que está tranquilo do outro. Não se encolhe, crie espaço em todas as posturas. Volta da postura flexionando. E a gente vai para a outra perna. Já troca lá em cima, flexiona a direita lá no chão. Leva a esquerda lá para cima. Escorrega os cotovelos no chão, relaxa os ombros. Começa aqui lentamente. Empurra o calcanhar para o teto, puxa os dedos do pé para baixo. Respira na postura. Se estiver tranquilo, inspira, exala. Empurra o calcanhar direito lá para frente. Relaxa os ombros no chão, cotovelos. A tendência do pé é fazer esse movimento. Você vai abrir a sola do pé e vai puxar. Não precisa fazer muita força aqui. Você vai empurrar esse calcanhar, a faixa mais próxima ao calcanhar. Lá para o teto. Respira na postura. Às vezes dá uma trevidinha normal. Mantenha o alinhamento ali do todo o resto do corpo. Segura as duas faixas lá com a mão direita. Gira a perna um pouquinho para dentro. Abre a sola do pé, não faz esse movimento. Apoia uma mão no chão e puxa lá aquele pouquinho em direção ao teu ombro direito. Perna esquerda em direção ao ombro direito. Vai sentir aquela dorzinha lá dentro. Tem gente que sente mais a parte interna da coxa e tem gente que sente aqui. É bem ali onde sai o ciático. Quem tem dor lá sabe como quer. E volta no centro. Vai segurar as duas partes da faixa com a mão esquerda agora. Leva o cotovelo no chão. E agora você vai fazer um pouquinho de força aqui, puxando a perna em direção até o ombro esquerdo. Lembra do quadril. Se precisar, afasta um pouquinho a perna. Empurra o calcanhar para frente e puxa os dedos do pé para trás. Tenta não entortar o teu corpo. Lembra aqui da lateral do tronco. Da axila até a linha da crista ilíaca. E vai girando o pé lá em direção ao chão. Puxando a perna em direção ao ombro esquerdo. Puxando a perna esquerda. Inspira, exala, flexiona e traz a perna aqui no centro. E você vai segurar aqui embaixo do teu joelho. Não vai trazer os joelhos no peito. Você vai tentar trazer o joelho aqui para a lateral. E se você consegue, você vai pegar aqui na sola do teu pé, empurrando teus joelhos para fora e para baixo. Cada um no seu limite, tá? Se você não alcança os seus pés, tudo bem. Puxa aqui embaixo. Se você acha que consegue, pode pegar aqui por fora ou por dentro, onde for mais confortável para você. E puxa para sentir lá a virilha. A gente vai trabalhar bastante a região do quadril hoje e vai sentir bastante a virilha ali. Tá? Vai abrindo aqui, puxando os pés para trás, descendo os joelhos, afastados em direção ao chão, sem tensionar os ombros. Respira na postura. Tenta descer o quadril. Não enrolar, não puxar ele para trás. Inspira, exala, descansa um pouquinho aqui, flexiona o joelho. E agora a gente vai fazer uma torção, tá? Então, você vai empurrar de novo o teu calcanhar esquerdo lá para frente, tá? Deixa essa perna bem aliada. Se precisar, levanta aqui, sempre olhe em cima do peito que você consegue manter esse alinhamento aqui do corpo. Deixa eu deixar a faixa para o lado de cá. E aí você vai flexionar o teu joelho direito em linha com o teu quadril aqui, fazer um quadradinho, tá? Não precisa puxar lá no peito. Mão direita vai no chão. Mão esquerda vai fazer essa torção para o lado esquerdo. Agora pode girar lá o pé do chão, a perna que está esticada, até onde você conseguir. O ombro direito fica lá no chão. Se levantou muito, volta. Nem que a tua perna não chegue no chão. Mantenha aqui, mas mantenha o ombro direito relaxado. Aí vai puxando. Não sobe o joelho. Sobe lá, gira o quadril, gira o pé lá de baixo. Não deixe que ele vá para frente, puxa ele para trás. Mantenha o alinhamento da perna de baixo. Respira. Vai sentir a torção lá na região da lombar, na parte baixa da tua coluna. Inspira. Solta o ar. Volta devagar. Trocamos. Torção lá para o outro lado. Flexiona. A perna esquerda. Estica bem a perna direita. Tá? Mão direita no chão. Inspira, exala. Torce lá para o lado direito agora. Gira o pé. Gira o quadril. Mantenha o ombro no chão. Olhar lá para o teto. Não precisa girar a cabeça. Se der um estalinho lá na coluna, tudo bem. É normal. Solta o ar. Torce para o outro lado. Lembra a perna de baixo lá. Ativa. Respira. Sempre que a gente vai fazer postura de torção, a gente tem que alongar primeiro, que nem a gente fez no início da aula. Nunca a gente começa pela postura de torção. Primeiro a gente precisa criar espaço entre as vértebras para depois torcer elas. Inspiro, exalo, volto e abraço um pouquinho aqui, meus joelhos no peito. E aí eu já vou girar e vou sentar nos meus calcanhares, afastando os meus joelhos e vou alongar os meus braços lá na frente. Afasta bem aqui, tá? Para o teu tronco passar no meio. Tenta manter os isquios em contato com o calcanhar. Inspira, exala e vai caminhando com as mãos lá na frente. Caminha com as mãos lá na frente, o máximo que você conseguir. Se puder, apoia o cotovelo no chão, solta a testa lá no chão. Respira. E agora o que você vai fazer? Você vai olhar lá para frente e a gente vai caminhar com os braços para o lado direito, mas principalmente a mão esquerda. Mão direita vem aqui, mão esquerda vai caminhar lá na frente, na diagonal. Você vai sentir alongar aqui da cristilíaca até a tua mão. Então caminha com essa mão o máximo que conseguir e vem um pouquinho aqui para o lado direito. O braço direito fica aqui flexionado, alonga o braço esquerdo. Vai sentir toda essa lateral do tronco aqui. Quanto mais eu caminho com os meus dedos lá para frente, mais eu sinto alongar essa região. Relaxa bem a cabeça. Pode soltar a tua cabeça aqui em cima do braço para não gerar tensão no pescoço. Inspira e solta o ar. A gente volta no centro e caminha lá para o lado esquerdo. Erre um pouquinho aqui o tronco. Flexiona aqui a sua mão esquerda. E agora caminha com a sua mão direita lá na diagonal. O máximo que conseguir. Relaxa os ombros. Solta a cabeça. Tenta manter o íscio lá em contato com o calcanhar. Vai subir um pouquinho, não tem problema. Mas tenta não subir tanto o quadril. Caminha lá. Respira na postura. Percebe que um lado às vezes é mais bloqueado, é mais difícil que o outro. Não tem problema. Todo mundo tem essas diferenças. Mas você vai conhecendo o teu corpo. Percebendo. Inspira. Exala. Volta ao centro. E agora a gente vai fazer uma outra postura aqui, tá? O que você vai fazer? Vai sentar aqui no teu tapete. Vai flexionar o joelho direito aqui embaixo. Apontando ele para frente. E vai levar o joelho esquerdo em cima. Fazendo como se fosse um triângulo aqui com as pernas. Ah, mas eu não consigo fazer essa postura. Meu joelho nem vai em cima. Então, eu vou te dar outra opção, tá? Se você conseguir fazer essa postura. Se você não consegue fazer isso, dói o joelho ou a perna fica muito alta, o quadril levanta. Então, você vai simplesmente cruzar a perna assim, ó. Tá? Não conseguiu? Faz essa postura. Quem consegue? Aponta o joelho direito para frente. Aponta o joelho esquerdo em cima. Faz como se fosse um triângulo. Percebe os isquios em contato com o chão. A gente vai sentir o alongamento aqui, ó. No glúteo, na parte interna da coxa. Inspira crescendo as laterais do tronco. Da crista ilíaca até as costelas. Da costela até a axila. É como se o peito quisesse ir lá por cima do joelho. Então, você inspira crescendo. Leva os isquios lá para o chão. E vai descendo até o teu limite. Leva a pontinha dos dedos das mãos no chão. Não a palma, para você não arredondar a coluna. E vai caminhando com as mãos à frente. Não está sentindo nada? Tenta descer o teu isquio em contato com o chão. Pode relaxar os pés. Caminha. E vai descendo. Se você não conseguiu fazer essa postura, você está lá com as pernas cruzadas, como eu mostrei. E vai caminhando com as mãos à frente da mesma forma. Vai sentir o alongamento no mesmo local. Só não vai ser tão intenso. Solta o ar lá embaixo. Inspira. Volta devagar. Perna direita que está embaixo. Então, vamos trocar o outro lado. Se você estava com a perna cruzada assim, só muda o cruzamento da perna. Traz aqui a perna esquerda. Flexionando, apontando o joelho à frente. Coloca a perna direita em cima. Fazendo um triangulozinho aqui. Percebe os isquios lá no chão. Inspira alongando. A lateral do tronco cresce aqui. Passa a costela por cima da coxa. Caminha com a pontinha dos dedos das mãos. Lá na frente. Relaxa os ombros. Desce o isquio direito lá no chão. O ossinho lá do bumbum. Relaxa os pés. E sente esse alongamento. Lá aonde sai o ciático. Relaxa os ombros. E soltou todo o ar. Inspira. Volta novamente. Mais uma postura aqui no chão. Já está com o joelho esquerdo aqui flexionado. Você só vai esticar o direito lá para fora. Usa um tapete aqui, a tua toalha, para você ter uma base. Porque a tendência dessa postura é que o glúteo aqui saia do chão. Pode dar câimbra nessa região. Então, você vai jogar essa perna o máximo que você conseguir lá para trás. Mas sem girar o teu tronco para aquela direção. O teu tronco vai continuar aqui para o centro. Empurra esse calcanhar lá para frente. Puxa os dedos do pé para você. Pode ser que você já esteja sentindo bastante aqui. Então, fica aqui mesmo. Aí, se você consegue, você vai esticar o braço direito lá em cima. E vai buscar segurar o teu pé direito. Não consegue? A faixinha está ali perto de você. Usa a faixa. Vai sentir um alongamento intenso aqui na virilha mais uma vez. E essa mão esquerda, você vai tentar levar lá na lombar. Girando teu peito lá para o teto. Não leva os ombros lá em cima. Respira. E percebe as partes do teu corpo que você está em ação nessa postura. Tenta descer o teu zícius em direção ao chão. Principalmente o direito aqui. A tendência é que ele fique mais alto. Respira. Respira. Inspira, cresce. Solta o ar, voltamos. Vamos lá para o outro lado. Coloca a mão aqui por dentro. Flexiona agora aqui a perna direita. Já girando o tronco à frente. Afastou a perna esquerda. O máximo que conseguir, lá para trás. A tendência já é subir aqui o bumbum. Tenta descer. Essa perna, se não conseguir flexionar tanto, também não tem problema. Empurrou o calcanhar para frente. Puxou os dedos do pé para trás. Inspira. Ergueu a mão esquerda. Solta o ar. Pegou lá no pé esquerdo. Cresce na postura. Crie espaço entre as articulações. Inspira. Solta o ar. Leva a mão direita lá na lombar. Gira o teu peito, teu tronco. Olha lá para o teto. Contrai a coxa esquerda. Sente o alongamento intenso na virilha. Parte interna na tua coxa. Abdomo ativo. Respiração alta. Ombros relaxados. Inspirou. Cresceu. Solta o ar. Volta devagar. Pode deixar essa perna lá. Você já vai afastar agora aqui as duas pernas. Abre o máximo que conseguir. Afasta. Vai no teu limite. Se você não consegue sentar nessa postura, a tua coluna redonda, você sente dor na lombar. Não vai. Pega aí alguma almofada, um travesseiro que você tenha perto e levanta. Senta mais alto. Só aumentar aqui a altura. Inspira. Inspira. Inspira alongando a lateral do tronco. Gira os ombros para trás. A pontinha dos dedos toca o tapete como se fosse uma taça aqui. Abre o peito. Contrai as duas coxas. Empurra os calcanhares para frente. Puxa os dedos do pé para trás. Respira. Inspira, cresce mais um pouquinho. Solta o ar. Quem pode, flexiona um pouquinho o tronco à frente. Pode tentar segurar os pés. Se você não consegue, continue lá atrás. Respirou. E de novo, vai caminhando com as mãos à frente. Tentando manter essa coluna um pouquinho mais reta, tá? Não arredonda a coluna. Você sente que a flexão do teu tronco à frente vem aqui do quadril, da virilha. Mas, você vai respeitar e parar ali no teu limite. Respirando. Contrai a coxa. Não deixe os pés sem ação. Relaxa os ombros. Solta o ar. Inspira. Volta para trás. Coloca a mão aqui embaixo dos teus joelhos. Já vai para a próxima postura aqui. Unindo a sola dos pés. A distância aqui, mais ou menos um palmo. Se teu joelho fica muito alto, deixa um pouquinho mais para frente. Se teu joelho desce já, naturalmente, pode puxar um pouquinho mais para trás. Mesma coisa. Inspira alongando a lateral do tronco. Solta o ar. E sempre fala. Parece que teu peito vai passar o teu pé lá na frente. E vai caminhando com a pontinha dos dedos das mãos. Assim, para que você mantenha uma altura aqui do tronco. E na exalação, você vai ganhando um pouquinho mais de amplitude. E descendo até o teu limite. Pode relaxar os ombros. Olha lá para os teus pés. Olha para o chão. Inspira. Cresce. Solta o ar. Encontrou o limite. Pode soltar os cotovelos no chão. Solta a cabeça. Solta o ar lá embaixo. Inspira. Vai voltando o tronco devagar. Olha para frente. Voltou aqui em cima. Abraça um pouquinho aqui os joelhos. Só para compensar um pouquinho aqui a postura. Parte interna. Deixa os pés juntinhos. Inspirou. Ergue o braço. Solta o ar. Não consegue alcançar os pés. Segura a tua canela. Segura o teu joelho. Não importa. Mantenha o alinhamento. Isso que é importante. Você abrir a sola dos teus pés. Puxar os dedos para você. Empurrar o calcanhar para frente. Não adianta você pegar teu pé e arredondar tudo. E ficar tudo torto na postura. Aqui está sentindo? Não tem problema. Segura aqui. Consegue segurar a lateral aqui dos pés? Ótimo. Mas o ombro tem que relaxar. Só estamos compensando aqui. E a gente já vai para o relaxamento. Inspira. Solta o ar. As posturas à frente. Elas trazem um relaxamento um pouquinho maior. Então, aproveita. Tenta sentir conforto nessa postura. E solta o ar lá embaixo. Inspira. E volta devagar. E agora a gente vai para o relaxamento. Se você tiver com frio, pegue uma cobertinha. Porque ficar com frio no relaxamento atrapalha. Você não vai conseguir soltar. Pode deitar lá no chão. Se precisar, traz um pouquinho o joelho no peito. Gira para um lado e para o outro. Relaxa os ombros. E você vai esticar as pernas no chão. Deixando a palma da mão para cima ou sobre o abdômen. Encaixa as escápulas. Encaixa as escápulas. Fecha um pouquinho os seus olhos. Entra em contato com a tua respiração. Agora, não tem mais com o que se preocupar. Apenas voltar a tua atenção para a respiração. Soltando bem o peso do seu corpo. Soltando as tensões. Em direção ao chão. Vai relaxando lá cada uma das suas articulações. Leva a tua atenção lá nos seus pés. Relaxa os seus pés. Relaxa os tornozelos. Relaxa os joelhos. Vem subindo. E percebe toda a região do quadril. Parte interna da coxa, que a gente trabalhou bastante. Inspira, exala e relaxa. Começa a relaxar a tua coluna lá da base. Do cóccix, do sacro. Vem subindo. Chegou lá entre as escápulas. Até a cervical. Relaxa os seus ombros lá no chão. Os cotovelos. Os punhos e as mãos. Relaxa bem a região do pescoço. Coro cabeludo, as orelhas. Suaviza o fechado dos olhos. Relaxa a expressão facial entre as sobrancelhas. Solta a sua língua dentro da boca. Só percebe o ritmo da tua respiração. Suave e constante. E agora, inspira um pouquinho mais profundamente, despertando seu corpo. Trazendo a mente ao momento presente. Mexendo as mãos, os pés. Espreguiça. E vai fazendo os movimentos que seu corpo achar necessário. Estica lá os pés, os braços. Flexiona os joelhos. Traz os joelhos no peito. Com calma. Trazendo essa sensação de relaxamento. A gente vai finalizando a aula. Gira lá para o lado. Apoia a mão no chão. Voltamos sentados. Se você chegou até esse momento da aula, eu agradeço a sua participação. Perceba como é que está teu corpo agora em relação ao início da aula. Eu espero você na próxima. Namastê. Apoia a mão no chão.